Vamos agora? Então, gente, agora vamos, tá? Vamos lá. Questão número 1. A gente vai falar de lente, tá? De uma forma bem resumida agora, a gente tem dois tipos de lente, tá, gente? Lembrando aí, a gente tem a lente de borda fina e a gente tem lente de borda grossa. Aqui eu coloquei uma biconvexa e uma bicôncava. Existem outras, mas eu vou focar só nessas duas por enquanto, tá? Por que é biconvexa? Pega a besouro. Essa parte de fora da colher, imagina isso sendo uma colher. Essa parte de fora da colher é a parte convexa. E essa parte de dentro da colher é a parte côncava. Até aí, tranquilo? Todo mundo entende isso? Parte de fora da colher convexa, parte de dentro côncava. Todo mundo entende? Show? Se eu colocar um raio vindo desse lado, ele atinge essa face aqui. E essa face é uma face convexa. Agora eu vou para o outro lado. Se o raio vier deste lado, ele atinge essa face aqui. E essa face também é uma face convexa. Então, essa lente, ela é convexa, convexa. Entenderam? Só que não existe lente convexa, convexa. Como é que a gente dá o nome? De biconvexa. Ou seja, convexa duas vezes. Já essa lente de borda grossa, se o raio vier por aqui, ele vai numa face côncava. Se o raio vier por aqui, ele também vai numa face côncava. Então, essa lente de borda grossa é côncava, côncava. Como não existe lente chamada de côncava, côncava, adivinha qual vai ser o nome dessa lente? Quem é que chuta? Essas aqui são duas convexas, biconvexas. Essas aqui são duas côncavas, qual é o nome? Bicôncava. Tranquilo? Sempre que o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio, a lente de borda fina será chamada de lente convergente, tá? Lente convergente. E sempre que o índice de refração da lente for maior que o N do meio, essa lente de borda grossa será chamada de divergente. Entenderam? Então, lente de borda fina, tá vendo que aqui é fino? Quando o N da lente for maior que o N do meio, a lente de borda fina vai ser uma lente convergente. Todas as lentes de borda fina, quando isso acontecer, será convergente. Todas as lentes de borda grossa, quando isso acontecer, será chamada de divergente. Tranquilo? Tá? Então, isso aqui é um riso. Olha, bisu do Pará. Tá vendo aqui? Eu sou uma lente. Essa minha borda aqui em cima tá sendo uma borda fina. Borda fina convergente. Tá vendo? Olha o raio de uma convergente. Então, ó, sempre que eu tiver uma lente de borda fina, mico do Pará, eu sou uma lente convergente. Sempre que eu for, sempre que o N da lente for maior que o N do meio, e eu for uma lente de borda grossa, olha aqui a borda grossa, eu serei uma lente divergente. Ó o raio divergindo. Entenderam? O pessoal tá muito quietinho hoje. Entenderam sim ou não? Boa noite quem entrou agora, tá? Eu não vi, mas daqui a pouco eu vejo os nomes. Todo mundo entendeu? Repita, Scher? Sempre que o N da lente é maior que o N do meio. Isso aqui o exercício vai falar, professor? Vai, tá? A maioria do exercício fala. Então, quando o N da lente for maior que o N do meio, e a lente for de borda fina, borda fina, mico do Pará, eu sou uma lente. Tô com uma borda fina. Essa lente será chamada de convergente. E sempre que eu for uma lente de borda grossa, a minha característica será divergente. Ó, borda grossa, divergente. Tá vendo? Quando o raio vai pra caminho diferente, é divergente. Então, esse é o visor. N da lente, maior que o N do meio, borda fina, convergente, borda grossa, divergente. Foi, Scher? Possível pra acompanhar? Tranquilo? Sim? Show! Então, agora, continuando. Sempre que a gente falar de lente, a gente vai ter algumas fórmulas que a gente precisa jogar pra mente, tá? Quais são essas fórmulas? O aumento linear da lente é igual a I sobre O. Isto é igual a menos P' sobre P. Isto é igual a outras duas fórmulas. Isso aqui eu chamo na plataforma de canivete de lente, tá bom? Que aí dá pra você usar isso aqui. Essas duas fórmulas são os bisus, tá? Geralmente, os livros só mostram isso daqui. Aí, eu tenho esses dois bisus aqui. Como é que esse bisu é? Família feliz, família feliz. Tá vendo o P' em cima? Então, aqui é menos P'. Tá vendo o P embaixo? Então, nessa fórmula é menos P'. Isso aqui eu chamo de canivete da lente, tá? Tá tudo explicadinho lá na plataforma como é que funciona esse canivete. Só pra gente não esquecer. Esse A se chama de aumento linear. O que é isso, Pará? É quantas vezes uma lente pode aumentar um objeto ou diminuir um objeto. Vamos colocar pro nosso mundo. Uma lupa. Uma lupa, quando você olha por ela, ela não aumenta. Então, vamos supor que você olhou pela lupa. A lupa é uma lente, tá? Você consegue enxergar do outro lado. E aí, a imagem ficou duas vezes maior que o objeto. Então, o aumento linear vai ser dois, porque ela ficou o dobro. Se eu pegar um outro tipo de lente e eu ver a imagem duas vezes menor, o A será igual a meio, porque ela ficou a metade. Isto é aumento linear. O I é o tamanho da imagem. Se o exercício der o tamanho da imagem, ele entra aqui. O O é o tamanho do objeto. Se o exercício der o tamanho do objeto, ele entra aqui. Tranquilo? Posso continuar? O P' é a distância da lente para a imagem. Ele vai falar que a imagem dá uma distância da lente. O P' é a distância do objeto para a lente. Ele vai falar que o objeto é uma distância tanta da lente ao P. O P eu já falei. O P eu já falei. E o F é o foco. Sempre que a lente for convergente, o foco será positivo. Sempre que a lente for divergente, o foco será negativo. Olha quantas coisas de lente que a gente tem que aprender. E tudo isso está o que? Mastigado lá na plataforma. Quem é da plataforma sabe. Tranquilo? Posso seguir? De boa? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que... Deixa eu mudar aqui. O P' quando ele for positivo é porque a imagem é... Ela é o quê, gente? Fala para mim. E quando o P' for negativo, a imagem é o quê? Então vamos lá. Quando o P' for positivo, a imagem é o quê? Quem chuta aí para mim? Alguém lembra? Quando o P' é positivo, a imagem é o quê? Alguém chuta? Alguém se arrisca? Não, não. Quando o P' for positivo, a imagem é real. Tem que chutar mesmo. Tem que chutar mesmo. Agora, isso, Aila. Quando o P' for negativo, a imagem será... virtual. Tá? Outro sinal que a gente tem que se preocupar é com o sinal do I ou do A, tá? Quando o I ou o A for positivo, a imagem será o quê? E quando o I ou o A... Tá? Depende do que o exercício estiver trabalhando. For negativo, a imagem será o quê? Então, quando o I ou o A for positivo, a imagem será... direita. Boa! Quem foi que falou? Alexandra. Alexandra. Perdão, Alexandra. Direita. E quando o I ou o A for negativo, a imagem será invertida. Isso. Isso aí. Show. Agora, o bisu dos bisus, hein? O bisu dos bisus. Toda imagem real, ela é... 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 Invertida. Eita! Galera, quem está começando a ver lente, o principal erro dele é isso daqui. Pessoal da plataforma, quem concorda comigo? Que a galera dos outros cursinhos não focam nos sinais. E o sinal é todo o problema da questão. É muito chato, Sara, mas se você não souber o sinal, o que acontece na hora de fazer a questão? Você erra, tá? Você erra. Parar em lente, tem mais alguma fórmula? Ou é só esse canivete? Tem mais uma fórmula sim. A outra fórmula é a fórmula da fimose, tá bom? A outra fórmula é a fórmula da fimose. Vamos supor que o exercício deu P, P' e quer saber o foco. Eu não vou usar essa aqui, tá? Eu não vou usar. Se ele deu P, P' e quer saber o foco, eu vou usar essa daqui. Que é a fórmula da fimose. O que é fimose, gente? É o P com P''. O que é que é fimose? É o P com P''. Produto pela soma. Cuidado! Nos livros é essa fórmula aqui que aparece. Nos livros é essa fórmula aqui que aparece. Sabe o que você vai fazer com a fórmula? Você vai esquecer essa fórmula. Tá? Essa fórmula é essa daqui. Assim ela fica mais bonitinha. Eu não quero trabalhar com MMC. Eu prefiro trabalhar desse jeito. Tá? Então se aparecer essa fórmula aqui, é essa que você vai usar. A fórmula da fimose. P com P'', P com P''. Produto pela soma. Todo mundo sente daquela fórmula? Todo mundo? Tranquilo? Foi? Então, gente. Eu tentei aqui fazer... Tem mais coisas de lente? Tem. Tem uma tabela. Tem outras nomenclaturas de lente. Mas tentei fazer aqui um resumo do que você encontra em lente. Tá? Pelo que a gente viu aqui. Você conseguiu lembrar de algumas coisas? Já? Deu uma clareada na mente? E se você não sabia nada? Conseguiu entender o que eu falei aqui? Conseguiu entender? Então, fala pra mim. O que é mais importante em lente? Mais do que decorar a fórmula. O que eu tenho que prestar muita atenção em lente? É o quê? O que eu tenho que prestar muita atenção em lente? Eu não... Quando eu estiver estudando lente, eu tenho que focar muito nisso. Eu tenho que fazer um bisu sobre isso. Caraca, aí. Vocês são os melhores, cara. Vocês são os melhores. Mateus foi além. Os conceitos dos sinais. Gostei, Charles. Gostei. Gostei. Tá? É isso aí. Tá? Isso daqui é que você não pode esquecer. Fechado? Vamos agora pro exercício? Então, vamos pro exercício. Aí você deve estar pensando assim, né? Sinal é o caramba. Aqui, lê, caguei pro sinal, cara. Lê, caguei pro sinal. Vou jogar na fórmula em Brasil. Qual é essa questão? Perdão. Engarguei. Um anteparo é colocado a 90 centímetros de um garoto. Parar. O que é um anteparo? Me ajuda a parar. É um quadro. É uma parede. É um pano. É um lugar onde a imagem vai ser formada. Tá bom? Então, o anteparo é o local onde a imagem vai ser formada. O anteparo pode ser um quadro. Tá? Olha, ele fez o que ele foi. Ele foi um anteparo. A minha sombra tá sendo projetada nele. Tá bom? O anteparo pode ser uma parede. Então, o anteparo é onde a imagem é formada. Então, pega a visora. Se ele falou que a distância entre o garoto e o anteparo é de 90 centímetros, isso significa que a distância entre o objeto e onde a imagem será formada será de 90 centímetros. Dá não. Dá não. Dá não. Pra gente, não. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho um garoto e eu tenho um anteparo. A distância entre eles vale 90 centímetros. Por enquanto, de boa, por enquanto, deu medo, Sara, por enquanto, e uma lente situada entre eles projeta no anteparo a imagem de um garoto. Então, aqui tem uma determinada lente, tá? Isso aqui é um anteparo. E para botar de outra cor, né? Vamos botar aqui um paciente da vida de vocês. E aqui eu tenho uma lente. Lente. E aqui um anteparo. Tá? Então, ó. E uma lente situada entre eles projeta no anteparo a imagem do garoto diminuída de duas vezes. Então, olha o visor. A imagem do garoto é objeto sobre dois. O tamanho do objeto é representado pela letra O. O tamanho da imagem é representado pela letra I. Então, ele falou que a imagem é o quê? Diminuída duas vezes. Então, é o objeto dividido por dois. Por enquanto. Tranquilo? Zero pane? Todo mundo entendeu por enquanto? Eita, pode-se afirmar quê? Aí, quer saber a resposta aqui correta. Tranquilo? Então, gente, para eu resolver, eu vou apagar aqui, tá? Pode apagar? Qual é o real da lente? O real da lente é o quê? Forne projetar a imagem. A lente está projetando a imagem. Sempre que a imagem... Olha o visor. Coloca o visor aí. Cadê o pessoal que está anotando o visor? Coloca o visor. Sempre que a imagem for projetada no anteparo, ela é real. Tá? Coloca esse visor aí. Sempre que a imagem for projetada no anteparo, ela é real. Show? Sempre que aparecer uma imagem projetada no anteparo, ela é real. E se ela é real, ela será invertida. Entenderam? Imagem da anoteparo, tá? Então, ela é real. Se ela é real, ela é invertida. Pronto. Daí, você já pegou o visor dos sinais. Se ela é real, o meu P' será positivo. Se ela é invertida, o meu I será negativo. Entenderam, gente? Nenhum momento o texto falou sinal para você. O que você tinha que saber? Que se a imagem for projetada, ela sempre será real. Sempre, tá? A imagem foi projetada, ela é real. E toda a imagem real, ela é invertida. Então, eu já sei que meu P' será positivo e meu I será negativo. Fala para mim se você entendeu esse visor. Se você entendeu isso daqui, eu vou ficar tranquilo. Entendeu como eu cheguei nessa conclusão? Sim ou não? Show. Então, vamos lá, gente. Qual é a outra informação que eu tenho aqui? A distância do objeto para a lente é o nosso P'. A distância da nossa imagem para a lente é o nosso P'. O P vai ser sempre positivo e o P' como é real, ele também será positivo. Então, o que eu sei? Eu sei que P' mais P' é igual a 90 centímetros. Fala para mim se você entendeu isso. P' mais P' é igual a 90 centímetros. Entendeu? Então, eu tenho isso daqui, né? E tenho isso daqui. Gente, olhando para o nosso canivete, vamos botar o canivete de novo aqui? A, I sobre O, menos P' sobre P. Família feliz, família feliz. Menos P' menos P. Olhando para o nosso canivete, eu tenho uma relação de P' e P' aqui e eu tenho uma relação de I sobre O. Então, galera, para eu descobrir alguma coisa, eu vou ter que usar essas duas fórmulas juntas. Então, eu vou colocar que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Fala para mim aí agora se você entendeu como eu usei o canivete. Fazendo bem devagar, gente. Bem devagar para todo mundo entender. Entenderam como é que eu usei o canivete? Eu olhei os dados que o exercício me deu e vi quais são, aonde eles estão. Eles estão aqui. Então, eu vou usar essas duas fórmulas. O que eu não posso esquecer agora? Que o meu I, ele tem sinal negativo. Então, o I que é igual a menos O sobre 2, ele tem sinal negativo. Isso eu não posso esquecer, senão dá ruim e legal. Então, vamos lá. Quem é I sobre O? O I vai ser o menos O sobre 2. Quem é O? O é O mesmo. Quem é menos P'inha? Vou deixar o menos P'inha como menos P'inha mesmo. Quem é P? Se eu pegar o P'inha e passar para o outro lado, o P vai ser igual a 90 menos P'. De novo. I sobre O. Quem é I? É menos O sobre 2. Aí, agora, eu vou usar essa relação para jogar aqui no lugar do P. Quem é menos P'inha? Menos P'inha, menos P'inha mesmo. E quem vai ser P? Passando P'inha para o outro lado fica negativo. Então, o P é quem? Então, o P é quem? Então, o P é 90 menos P'inha. Acabou. Agora, é só matemática. Dúvidas? Tranquilo? Alguém pode me perguntar assim, Pará, mas ele quer o quê? Ele está perguntando várias coisas aqui. Então, com isso daqui eu vou achar o P'inha e depois eu vejo se está certo ou errado, tá? Porque ele está falando várias coisas. Então, não tem uma coisa só. Então, a primeira coisa que a gente vai achar aqui é o P'inha. Achando o P'inha eu consigo achar o P. Então, já deu, consegui matar alguma coisa ali, tá bom? Vamos achar o P'inha agora? Esse O, corta com esse O. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Aqui vai ser menos P'inha. Aqui vai ser 90 menos P'inha. Se tiver alguma parte de matemática aqui que você se enrolar, você fala comigo, hein? Fração de um lado, fração do outro, xandão. Multiplica cruzado. Menos 1 menos 90 vai dar menos 90. Menos 1 menos P'inha vai dar mais P'inha. Menos com menos, mais. Uma vez P'inha, P'inha. Agora, para cá. Duas vezes menos P'inha, menos 2 P'inha. Tranquilo? Vou passar agora esse menos 2 para lá. Vai ficar mais 2 P'inha. Mais 2 P'inha com P'inha. 3 P'inha. Menos 90 passando para o outro lado, fica 90. P'inha é igual a 90 dividido por 3, que é igual a 30 centímetros. Achei meu P'inha, gente. Achei meu P'inha, gente. Olha que legal. O P'inha deu positivo. Mostrando que realmente é real. P'inha, P'inha positivo real. O P'inha deu um número positivo. Tranquilo? Vamos agora ver se dá para matar alguma coisa. O garoto está posicionado a 60 centímetros. Vamos lá. Tudo vale 90. Se P'inha é igual a 30, o P vai ser igual a 60. Desculpa. O garoto está posicionado a 40 centímetros. Não é isso que está na letra A? Então, não. O garoto está a 60. Então, a letra A está errada. Todo mundo entendeu porque a letra A está errada? Sim ou não? Vocês entenderam que a letra A está errada? Aí, depois ele fala. A distância focal é 20. Será que a distância focal é 20? Vamos descobrir a distância focal? Para descobrir a distância focal, eu tenho P e eu tenho P'inha. Para descobrir a distância focal, eu uso a fórmula da FIMOSE. Posso apagar do outro lado para resolver agora o foco? Vocês me permitem? Posso apagar o outro lado? Então, vou usar a fórmula da FIMOSE. Vou até apagar a fórmula da FIMOSE, porque eu tenho certeza que vocês já decoraram a fórmula da FIMOSE. Como é que é a fórmula da FIMOSE? A fórmula da FIMOSE é o P com P'inha. É o P com P'inha. Produto pela soma. O P vale quanto? O P vale 60. O P'inha vale quanto? Vale 30. E aqui 60 mais 30. 3 vezes 6, 18. Acrescento 2 zeros. 1.800. 60 mais 30, 90. Porta 0 com 0. 180 dividido por 9 vai ser igual a 20. Está todo mundo em centímetros? 20 centímetros. Então, o foco vale 20 centímetros. Logo, a letra B está errada também. Então, a A está errada, a B está errada. Todo mundo entendeu que a B está errada? Sim ou não? Me deixa falar sozinho ou não, hein, gente? Letícia já mandou um sim ali. Show! Então, galera, vamos para a letra C agora? Na letra C, ele está falando sobre dioptria. Que parangolé é esse? Que paranauê é esse de dioptria? Quem aí usa óculos? Eu uso. Alguém mais usa óculos aí? Só a Aila usa óculos? Todo mundo. Você usa óculos de quantas dioptrias? Nicólia. Te peguei para Cristo, Nicólia. O seu óculos tem quantas dioptrias? Você sabe dizer? Cada lente tem quantas dioptrias? Você sabe dizer? Sabe? A Aula Letícia já dando o bisu. É o grau. No nosso dia a dia, a gente fala grau, tá? Fisicamente, o nome correto é dioptria. Então, em uma lente, eu tenho 0,5 dioptria e na outra lente, eu tenho 0,75 dioptrias. É a mesma coisa que grau, tá bom? Só usa a palavra dioptria, que é a mais correta. Então, a partir de hoje, você vai chegar para os seus pais, para os seus amigos e vai perguntar Pô, que óculos aí é fundo de garrafa legal, hein? Quantas dioptrias são? Pergunta isso, sim, para eles. Quem vai perguntar isso? Então, gente, como é que eu acho dioptria? Dioptria é chamada de vergência ou convergência, tá? Apresentado pela letra V com C. É o inverso do foco. Só que dioptria, fica assim, ó. É di, tá? Significa dioptria. O foco tem que estar em metros. Para você achar a vergência dioptria, o foco tem que estar em metros, tá bom? Então, vergência vai ser 1 sobre o foco. Quanto que vale o foco? 20 centímetros. Passa para metros, centímetros. Decímetros, metros. 0,2 metros. Quanto que dá 1 dividido por 0,2? Não sabe? Multiplica por 10 em cima, dá 10. Multiplica por 10 embaixo, dá 2. 10 dividido por 2, 5 dioptrias. Então, a vergência dessa lente vale 5 dioptrias. Mostrando para a gente que a letra C está correta. Mostrando para a gente que a letra C está correta. Tranquilo? Foi de boa? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Podemos partir para a próxima? Próxima? Qual a parte final? Vamos lá. Para eu achar vergência em dioptrias, o foco tem que estar em metros. Eu achei o foco aqui em centímetros. Passei de centímetros para metros, tá? 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Dividi agora. 1 dividido por 0,2. Para poder subir essa vírgula, eu multiplico por 10 em cima e multiplico por 10 embaixo. 1 vezes 10, 10. 0,2 vezes 10, 2. 10 dividido por 2, 5. 5 o quê? Dioptrias. Que é a mesma coisa que graus, só que na sua prova nunca vai vir em graus. Sempre vai vir em dioptria. Safo, tranquilo, beleza? O J está chegando atrasado. Então, galerinha, essa questão de lente, eu quis mostrar para vocês como é que ela é vista na plataforma. Esses são os bizus que aparecem lá, tá? Vamos agora para as próximas. Poder? Posso apagar? Nas próximas, eu não vou fazer resumo da matéria. Nas próximas, eu vou corrigir a questão, tá? Então, se você quiser uma explicação mais aprofundada, você pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Telegram, que eu dou. Só que não dá para fazer mais, porque hoje eu tenho tempo, senão o Felipe me mata. Então, eu só vou resolver a questão, tá? Só a número 1, que a gente fez esse detalhamento para vocês entenderem como se aprende lente, tá? O que é importante você ter conhecimento da lente. E eu já estou muito feliz por minha live já poderia acabar agora, só por esse detalhe. Quando você estuda a lente, a coisa mais importante de saber é o quê? A coisa mais importante de saber é o quê? Sinais, tá? Então, gente, essa questão é queda livre e movimento uniforme. Vou resolvê-la mais rápido, tá? Então, olha essa questão, textão de propósito, sim, para lembrar para você que a prova da IR física agora está vindo com textos grandes. Então, você tem que ler. Já adianto para você, essa primeira parte é só blá, 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 blá. Sempre assim? Não. Você tem que ler tudo, tá? E Toma está falando aqui sobre o que pode acontecer de jogar no alto da suspeita em relação a abandonar alguma coisa do alto de um viaduto, não sei o quê, blá, blá, blá. Nesse momento, abandona em queda livre uma pedra que cai enquanto o carro se move e está debaixo do viaduto. A pedra atinge o vidro do carro, quebrando e forçando o motorista a parar no acostamento mais à frente, onde outro assaltante aguarda para realizar o furto. Isso aqui parece ser Rio de Janeiro, né, gente? Cadê os caras e óbvios aí? Já estava comigo, não. Já fui do Rio. Mas história parece que é uma história do Rio. Agora sim, a parte importante agora. Suponha que em um desses assalto, a pedra caia 7,2 metros de altura até atingir o parabrisa do carro. Nessas condições, desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a distância D da marca de referência relativa à trajetória vertical da pedra. A pedra vai cair daqui. Então, daqui para onde o carro está é a distância D. Para um trecho de estrada, os carros se movem com velocidade constante de 120 km por hora. 120 km por hora. É a velocidade do carro. Com velocidade constante, tá? Está A. Então, ele quer saber qual é essa distância D. Então, eu já pergunto para vocês. Alguém, tranquila a interpretação? Abandonou uma pedra. Essa pedra vai cair de 7,2 metros, enquanto um carro está andando a 120 km por hora. Ele quer saber que distância D é essa que a pedra atinge o carro. Então, galera, se a velocidade é constante, para eu descobrir esse D é só lembrar que ele é uma variação de espaço. E aí, se é velocidade constante, a única fórmula que eu vou lembrar é do sorvete. Quando o S0 passa para lá, fica S menos S0, que é igual a velocidade vezes tempo. Quem é o ΔS? S menos S0 é o ΔS, que é o nosso D. Quem é a velocidade? 120 km por hora. Como ele quer saber a distância em metros? Parei. Ele quer saber essa distância em metros, só que a velocidade está em km por hora. O que eu tenho que fazer com essa velocidade? Transformar para metros por segundo. Show, Matheus? Como é que se transforma para metros por segundo? Para transformar uma velocidade de km por hora, eu preciso fazer uma coisa com essa velocidade aqui, para transformar para metros por segundo. O que é que eu tenho que fazer? Divide por 3,6. De cabeça, na hora da prova, sem calculadora, dá para dividir 120 por 3,6 tranquilo? De boa. Dá para resolver aí? De cabeça, 120 dividido por 3,6. Sai de boa. Tem os valores bizu, né? Tem os valores que são macetes, que a gente tem até lá na plataforma. Mas aqui, 120 não é um desses valores. Quem consegue fazer de cabeça aí? 120 dividido por 3,6. Dá para fazer de boa? Não. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar que está dividindo. E aqui, no lugar da velocidade, eu vou colocar 120 dividido por 3,6. Entenderam o que eu fiz? Eu não dividi, deixei daquela forma. Só que agora tem que achar o tempo. Como a pedra está abandonada, esse carro está indo para frente, os dois vão se encontrar, então eu posso dizer que o tempo que o carro vai chegar aqui é o mesmo tempo que a pedra vai cair. Todo mundo concorda comigo? Que esse tempo aqui, que é o carro chegando aqui, é o mesmo tempo que a pedra cai? Todo mundo concorda? Então, o que eu tenho que descobrir? Esse tempo de queda. Como aqui a pedra está caindo em queda livre, velocidade inicial igual a zero, a pedra é abandonada em queda livre, velocidade inicial igual a zero, qual é a fórmula que eu tenho? A altura e dá para descobrir tempo no queda livre. É a fórmula da agata maluca. Agata, 2,2. Agata com 2 em cima e 2 embaixo. Todo mundo entendeu? Aquela fórmula é a fórmula da queda livre para achar o tempo. Agata, 2,2. Agata com 2 em cima e 2 embaixo. Entendeu? Tranquilo? Então, a altura, 7,2. A gravidade, 10, dividido por 2, T ao quadrado. Ao invés de dividir aqui, eu vou pegar esse 2 e passar para lá multiplicando. Você vai ver que vai ficar mais fácil, tá? Poderia dividir também, mas ficaria mais chatinho. 2 vezes 7,2 dá 14,4. Que é igual a 10, T ao quadrado. Esse 10 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, T vai ser igual a 1,44. Passando esse teste para lá dividindo. Beleza? Então, T vai ser igual a raiz quadrada de 1,44. Como é que eu faço isso? Olha o bisu aqui. O que é 1,44? É 144 dividido por 100. Saber a raiz quadrada de 1,44 é chato. Mas o que é 1,44? É o 144 dividido por 100. Agora fica mais fácil. Qual a raiz quadrada de 144? 12. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Então, nosso tempo é de igual a 1,2 segundos. Parei por enquanto. Todo mundo entendeu até agora? Eu estou fazendo bem devagar para todo mundo entender. Todo mundo entendeu? Agora eu pego esse tempo e jogo para cá. Olha que magia, gente. Quem é que já viu a magia? Quem é que já viu a magia que vai acontecer aqui? Quem aí já viu? Quem viu a magia aí que vai acontecer ali para poder ficar mais fácil? Por isso que eu não dividi. Eu deixei desse jeito. O 3,6 é um divisível por 1,2. Eles são múltiplos. Então, se eu dividir isso aqui por 1,2, vai dar 1. Se eu dividir isso aqui por 1,2, vai dar 3. Aí vai ficar 120 dividido por 3. 120 dividido por 3 é igual a 40 metros. Quando não dá para dividir, deixa desse jeito que lá na frente pode ter um momento para você cortar e ficar mais fácil. Entenderam? Então, questões desse tipo envolvem movimento retilíneo uniforme e queda livre. Dois assuntos em um. Está dominando? Tranquilo? Todo mundo de boa? Tira print. Matheus está mandando tirar print. Fica aí. Vai lá aí. Tirar print. Quando tirar, você me avisa, Matheus. Pronto. Vamos agora para a próxima. Gente, infelizmente, a gente está com o tempo contado hoje. e eu sei que não houve o tempo de vocês resolverem a folha, tá? Então, a gente está com três questões para resolver e eu vou resolver só mais uma porque não vai dar tempo de corrigir as outras, tá? Infelizmente, hoje, o nosso encontro é menos tempo. Mas eu quero que você continue aqui que eu já vou deixar daqui a pouco o link, tá? Está lá para o canal do Viso Rural para você assistir. Beleza? Deixa eu só ver se o Viso Rural já está pronto, tá? Deixa eu só vir aqui com ele. Deixa eu mandar a mensagem aqui para ele. Tá, ele já deixou o link aqui. Assim que acabar minha aula... Ah, agora que estava ficando tão bom! Assim que acabar minha aula, vocês vão acessar esse link que vai ter a continuação de matemática. Todo mundo tranquilo? Todo mundo aí? Então, vamos lá. Gente, anotem aí o gabarito. questão número 3, a alternativa é delta. Questão número 4, a alternativa é alfa. E a questão número 5, a alternativa é brava. A questão número 3, ela fala de calorimetria. A questão número 4, ela fala de dilatação. E a questão número 5, ela fala de campo elétrico. Rapidinho agora, uma votação rápida. Eu tenho que fazer mais uma questão. Qual que vocês querem? calorimetria, dilatação, campo elétrico. Três assuntos legais, hein? Votação rápida. O que vocês querem? Resolver mais uma. Calorimetria, dilatação, campo elétrico. 3, 4 ou 5? O campo elétrico está ganhando. Impactou com dilatação. O campo elétrico vai ganhando. O campo elétrico está ganhando. a Letícia colocou duas vezes, não vale, Letícia? O campo elétrico ainda está ganhando. O campo elétrico está ganhando. Eu acho que o campo elétrico ganhou, gente. Todo mundo concorda comigo? O campo elétrico ganhou. Tá? Então, vamos fazer a questão de campo elétrico. Questão número 5, campo elétrico. gente, as outras questões é só me pedir depois que eu mando lá no Telegram. Tá bom? Então, vamos lá. Questão número 5, campo elétrico. Duas esferas, duas esferas metálicas contendo carga Q, então, tem uma esfera metálica, tem uma carga Q, e dois Q. Uma outra esfera metálica com uma carga dos Q. Tranquilo? Até agora? Estão separados pela distância de um metro. Estão separados pela distância de um metro. Por enquanto, a interpretação, tudo bem? Tudo tranquilo? Podemos dizer que a meia distância entre as esferas, me ajuda a interpretar isso aqui, gente? O que ele quis dizer que a meia distância entre as esferas, o que significa isso? Podemos dizer que a meia distância entre as esferas, o que significa isso? Significa que é em um local que está o quê? Na metade. Isso aí. Está na metade. Tá? Então, nesse ponto aqui, que é a meia distância das esferas. 0,5 metro aqui, 0,5 metro aqui. A meia distância entre as esferas, o campo elétrico gerado por uma esfera é igual à outra, uma esfera é a metade do campo da outra, uma esfera é um terço do campo da outra, uma esfera é um quarto do campo da outra. Então, é isso que a gente vai resolver. O que eu vou fazer? eu vou dar nome aqui, tá? Vou chamar isso daqui de esfera 1 e essa daqui de esfera 2. Vou calcular o campo da esfera 1 e vou calcular o campo da esfera 2 para eu poder ver o que uma é em relação à outra. Se for o que estou pensando, ela é boa, tá? Como é que se calcula campo? Quero ver agora vocês, hein? Como é que se calcula campo? É quase um gaguinho, né? É quase um gaguinho. Como é que se calcula campo? Quem lembra? Quem lembra? Como é que se calcula campo elétrico? Quem lembra? Que isso, hein? KQ sobre D ao quadrado, tá? Campo e força tem o D ao quadrado, beleza? Campo e força tem o D ao quadrado, show? Então, vamos lá. KQ sobre D ao quadrado. Bom, da esfera 1, K é K, Q é Q, e D ao quadrado, é 0,5 ao quadrado. Ou seja, vai dar KQ sobre 0,25. Vamos dar uma melhorada nisso daqui? Multiplica aqui por 100, multiplica aqui por 100. Quanto que vai ficar? 100 KQ dividido por 25. Deixa eu apagar aqui. Então, meu campo 1 será igual 100 dividido por 25, dá 4KQ. Então, meu campo 1 vale 4KQ. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Pachecão? Tranquilo? Agora eu vou calcular. Ah, você lembrou da musiquinha do Pachecão. Depois fala para a galera aí, de boa, para a galera, o canal do Pachecão, tá? Só música, maneira para entender física. Agora, o campo do 2. vai ser KQ também sobre P ao quadrado. Quem é o K? O K é o K. Quem é o Q? Agora é do campo 2, hein? O Q vale 2Qs. Aqui do campo 1, Q valia Q. Aqui do 2, o Q vale 2Qs. E a distância entre ele e o ponto, 0,5 também. 0,5 ao quadrado. Então, gente, o campo depende de quê? Da carga que está gerando esse campo, da distância do ponto para a carga e da constante. Tá? Duas vezes KQ. E aqui vai dar também 0,25. Multiplicando por 100 em cima e 100 embaixo, eu acho que você já conseguiu ver. Não conseguiu? Vai dar 200 KQ dividido por 25. Logo, o campo 2, você já conseguiu ver a partir daqui, mas vamos até o final. 200 dividido por 25 dá 8 KQ. Então, galera, você olhando para as respostas aqui, qual a alternativa que você marcaria? Nesse ponto aqui, no meio entre essas duas cargas, o campo gerado por ambas as esferas é igual? Não. o campo gerado por uma esfera é a metade do campo gerado pela outra? Sim. Tá? O campo gerado por uma é a metade do campo gerado pela outra. Sim. Então, a resposta é letra B. BD, Brasil. Entenderam, gente? Tranquilo? Tchau.